Uma coisa que você consegue descobrir também só lendo a declaração de imposto de renda são direitos autorais, direito de invenção ou patente. Isso é muito comum em empresa. Empresa costuma ser detentora de direitos autorais, de direito de invenção, de patente de algum equipamento. E o caminho mais fácil de você descobrir se há esse direito é lendo a declaração de imposto de renda. Como esses direitos têm valor econômico, obviamente que eles podem e eles devem ser penhorados. Imagina que você descobre que a empresa devedora do seu cliente tem lá o registro da patente de uma máquina. Opa, esse registro tem valor econômico, tanto é que ele está na declaração de bens e direitos. Se você não encontrou nenhum outro bem, você fala Juiz, eu quero que se penhore o direito à patente de determinada máquina. Meu amigo, no mínimo a empresa vai correr para fazer um acordo, porque ela não pode perder aquela patente. E a patente de um medicamento? Quanto vale a patente de um medicamento? E uma invenção? Quanto vale? Isso tem valor econômico. Se você não descobre assim na declaração de imposto de renda, há um caminho, né? Obviamente que há lá o Instituto responsável pelos registros de marcas e patentes, mas é muito mais complexo de você descobrir. Lendo, sabendo ler a declaração de imposto de renda, você descobre se há direitos autorais, direito de invenção ou patente. Eu, por exemplo, eu tenho obras escritas, eu recebo direitos autorais de algumas editoras. Como que você vai descobrir isso? Lendo a minha declaração de imposto de renda. Não tem como você mandar um ofício para todas as editoras do Brasil perguntando ao Zé, meu devedor. Ele tem aí com você algum direito autoral? Então esse é o caminho mais rápido.